Oi, Aries, 18 de setembro, meu baralho de Santa Saracali quer falar contigo. Aries, siga sua intuição, você é médium, tá? Notícias podem estar chegando. Outra coisa, amores, busquem o estudo. Estudar é tão bom. Ah, não tenho mais idade, Carol, tô cansada, tenho 60 anos, 70. Gente, nunca é tarde, tá? Você pode manusear uma vela, você pode começar a trabalhar com as mãos. Vejo muita intuição, muita espiritualidade em você. Você é uma pessoa muito espiritualizada, ainda que não busque alguns de vocês. Vocês são, tá? Vocês estão aí com a espiritualidade, a espiritualidade está com vocês. Vocês são médiums. Estudo, busca, aprendizado, nada disso. Tudo isso ninguém pode tirar de você, ninguém nunca pode tirar de você. Para o que é incompreensível no momento, busque o discernimento, a orientação que a espiritualidade te auxilia, te direciona, te indica o caminho e te mostra uma solução. Te mostra também que nem tudo a gente vai poder apurar. E tá tudo bem. E tá tudo bem.